Pancadão 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 Se for me, South U live of time When I'm all emotional of my life can't find the world There's time we say goodbye baby When the sun goes down And the bed won't play We were always planning to play Oh, yeah Acesse o canal da Império do Som no YouTube Em sua música, ponto com E curta o melhor do reggae Se é Império do Som, a galera 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 Se é Império do Som, a galera